Na casa da Alessandra, a mãe de 70 anos e uma sobrinha de 21 estão com dengue. Ela mora no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia, e conta que desde o começo do ano os moradores da região enfrentam um surto de dengue. Aqui do lado também pegou a dona Valda, a Letícia, de frente o Márcio, então assim, muita gente já pegou dengue aqui. Aqui no bairro Independência está o caso muito sério de dengue. Não é só aqui esse pedacinho. Pelo bairro, o mato cresce por toda parte, na porta de casas e em lotes baldios. Além disso, os vizinhos acreditam que essa piscina que fica em uma das casas pode ser a principal origem do mosquito transmissor da doença. A principal preocupação dos moradores dessa região do bairro é com essa casa aqui. Para começar do lado de fora, olha a quantidade de mato. Isso aqui vai acumulando sujeira, lixo. E do lado de dentro é onde fica a piscina que foi filmada e fotografada pelos vizinhos. Ninguém mora na casa há mais de seis meses. Ela está trancada, vazia, e a piscina pode ter se transformado num criadouro do mosquito da dengue. A Alessandra disse que já tentou falar com o dono da casa, o proprietário, várias vezes. Como é que foi esse contato com ele? Eu já tentei entrar em contato com ele para ele vir resolver o problema, né? Já acionei o pessoal da epidemiologia e nada. Ninguém aparece aqui? Não. Ele nunca veio abrir para os agentes internos? Não, ainda não. Aí o último contato que eu tive foi eu pegar a responsabilidade de ficar com a chave para me abrir e acionar eles para vir tomar conta, né? E estou aguardando, mas até agora nada. A Leane é vizinha da Alessandra. Ela pegou o dengue duas vezes este ano e ainda se recupera do mal-estar causado pela doença. A primeira vez que adoeceu foi em janeiro. Ela ficou tão mal que precisou ser internada no Hospital de Doenças Tropicais. Agora novamente estou com dengue. Meus filhos pegaram dengue. Inclusive meu filho de 13 anos pegou dengue no mês de fevereiro, uma semana antes. E agora está com dengue novamente. A situação também é crítica neste lote abandonado no setor marista em Goiânia. Uma obra abandonada há anos virou dor de cabeça para quem mora na região. Comecei a filmar e realmente o acúmulo de água está muito grande. E todo mundo alertando tanto para dengue e assim, já entramos em contato com zoonose, a Secretaria de Saúde, já fizemos vários protocolos e realmente aqui ninguém aparece. Está abandonado mesmo. O problema se repete em diversos bairros como o setor sudoeste e residencial Olinda. Nas seis primeiras semanas de 2022 foram registrados mais de 70 mil casos suspeitos de dengue no Brasil. Um crescimento de 43,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 561 casos por 100 mil habitantes. Goiânia aparece na lista com mais de 22 mil casos. Mais de 1.400 casos a cada 100 mil habitantes. Até o momento foram confirmadas 70 mortes por dengue no Brasil. Goiás é o segundo estado com o maior número de óbitos, 16, ficando atrás de São Paulo, onde 23 pessoas morreram. Outras 118 mortes permanecem em investigação. A Secretaria de Estado e Saúde fez recentemente a aquisição de mais 20 bombas pesadas, são mais conhecidos como os carros sumacês. Esses veículos logo estarão à disposição das nossas regionais. Alguns municípios já fazem uso deles e a intenção é fazer com que esses carros se somem ao apoio dos municípios para que a gente, junto com o poder público e também com a sociedade, a gente consiga conter o avanço da dengue em Goiás. O coordenador de Vigilância Ambiental de Aparecida de Goiânia diz que a Prefeitura continua fazendo visitas, além de trabalhos educativos em escolas e no comércio. Estamos visitando mais de 23 bairros, fazendo visita domiciliar, orientando a população sobre as medidas para evitar os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, ciclo vírus e chikungunya. Obrigado.